O Grano Bidi vai voltar para o alojamento? Olha, ele vai passar dali. Ele sai daqui, eu não sei se ele vai para o alojamento, mas acredito que sim. Esse povo vai descer tudo na passarela, eu acho. Que passarela? Ali? Está tudo bem? Não, pior que está tudo bem. Eu estou fazendo um pouco de água. Eu acho que eles entram ali.